Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e que tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Você sonhou com ambulância e quer saber o significado? Isso, de modo geral, significa atenção, cuidado com outros, possíveis problemas, conflitos, algo que pode atrapalhar o seu bem-estar ou algo que atrapalhe uma boa, seu bom momento. Mas também pode ser que você receberá notícias boas de alguém distante, quem sabe um amor, uma pessoa que você queria que voltasse. No entanto, ambulância tem várias interpretações. Você se lembra de como foi o seu sonho? Então, vamos lá. Os números da sorte é sempre no final do vídeo. E siga a gente no Instagram, arroba canal Martinha Marinho, dê o seu joinha, curta, compartilha e vamos lá. Sonhar com sirene da ambulância. Isso aí significa desconforto com alguma situação, algo está te incomodando na sua cabeça. Então, é melhor você ver como pode resolver isso com urgência. Parar, refletir, ver o que tanto chama a tua necessidade, tua atenção para essa necessidade. Como pode resolver certos conflitos, erros que talvez possa ter cometido. O que tanto te incomoda é hora de resolver sonhar com a ambulância socorrendo alguém. Quando você sonha com a ambulância socorrendo alguém, é iniciativa que você precisa ter. É um comunicado, é ter comunicação, é não ficar esperando. É se ir atrás daquilo que você quer. Se precisa de ajuda, peça ajuda. Se você quer fazer algo, faça algo. Mas não fique esperando. Vá atrás dos seus sonhos. Busque aquilo que você quer. Sonhar com muitas ambulâncias. Sonhar com muitas ambulâncias significa que você pode estar com um processo de ansiedade. Algo está querendo te atrapalhar em algo. Você está com muita informação na cabeça. Sua cabeça não para. É hora de parar. Relaxar. É hora de ver se pode fazer algum lazer. É hora de tirar isso da sua cabeça. Algo está deixando você muito ansioso. Ansioso, martelando o tempo todo. Então, veja como pode resolver isso. Relaxe. Relaxar. Sonhar com ambulância em velocidade alta. Se você viu isso em seu sonho, é emergência para resolver tal problema. Você deve respeitar seus próprios limites. Você não deve carregar o mundo nas suas costas. E sim dar um passo de acordo com os seus pés. O tamanho dos seus pés. Então, não tente colocar o mundo em suas costas. Tenha calma. Faça o que você pode fazer. Esse é o alerta do seu sonho. Sonhar com ambulância parada. Se você viu uma ambulância parada, significa que você está conseguindo resolver algum problema, algo que você estava te incomodando, está sendo solucionado. Então, essa ambulância parada, significa que algo vai ser resolvido com urgência. Tenha calma. Não deixe a ansiedade te atrapalhar. Não deixe as adversidades te atrapalhar. Sonhar o sonho, significa que seus sentimentos, você faça uma reflexão. Se algo está desconfortável pelo que você está passando, saiba que é um processo de amadurecimento, autoconhecimento. Você passa agora por um processo que vai se desenvolver naturalmente e vai te deixar mais forte. Sonhar com ambulância pedindo passagem, significa que você está tomando algumas decisões, que você está amadurecendo, que seus guias estão te ajudando a essa nova fase da tua vida. A ansiedade para alcançar os objetivos, você está tendo calma, está tendo mais amadurecimento, sabe que vai conseguir seus objetivos, desde que você trabalhe e cuide disso. É as coisas tudo no seu ritmo, sabe aquele ditado que diz, é tudo no tempo de Deus, então saiba que isso é. Mas você vai atrás, então você vai ganhando experiência e sabedoria. Sonhar que você dá passagem para a ambulância. Você deve dar espaço para alguém. Se você era generoso em seus sonhos, significa isso, que você deve ser generoso, ter empatia, ter amadurecimento, ter autoconfiança e deixe a pessoa lá, dê o tempo da pessoa e seja protagonista da sua vida. Sonhar com a maca da ambulância. Sonhar com a maca da ambulância significa que você anda cansado ou cansada, está com urgência de aumentar suas energias, porque você anda no limite. Então é hora de parar, ter calma, quem sabe fazer um lazer, algo que você anda muito cansado. Então cuide mais de você, é um sonho é que você respeite seus limites. Esse é o aviso do seu sonho. Sonhar que dirige uma ambulância. Você assumirá uma posição de liderança. Então veja como você vai ocupar esse papel, você vai ser uma pessoa que vai comandar. Então veja isso e faça o melhor. Então se sinta preparado, se prepare, se não se sente preparado, porque a liderança vai vir por aí. Trabalhar com paciência, carisma, ser humano, ter aquela humildade e é isso. É o papel de que você vai ser coordenador, coordenadora, vai mandar em algo. Sonhar que chama uma ambulância. Pedir ajuda e conselhos. Você está esperando apoio, você está querendo um ombro amigo para enfrentar seus problemas. Então você saiba comunicar, ter uma relação boa com as pessoas, quem sabe um amigo aí que você confie para te ajudar a sair desses problemas. E é isso, reflita sobre isso e você vai conseguir, esse é um momento difícil, mas você vai passar por isso. Sonhar que está dentro de uma ambulância. Significa que você está sendo levado por alguém em alguma direção. Então é a você, quando você está dentro de uma ambulância, que alguém está tomando as rédeas da sua vida. Talvez seja bom você aproveitar algumas oportunidades, aprender, mas também saber que você é dono daquilo que você quer. Então você não deixe, não perca seu foco, seus objetivos por outras pessoas. Faça aquilo que você deseja. Mas é bom sempre aprender, sempre ter, ouvir outras pessoas, mas saiba aquilo que você quer e vá atrás do que você quer. Sonhar que é transportado por uma ambulância. Sonhar que é transportado por uma ambulância significa que as pessoas, né, que você mostra confiança com seus sentimentos, para algumas pessoas ao seu redor. Você é uma pessoa que, as pessoas se inspiram em você. É alguém que, talvez também, vai ter alguma pessoa que queira te ajudar. Você vai ter boas amizades, laços que você cultivou. É o momento de você ver quem são seus amigos de verdade, quem quer o teu bem. E é isso, reflita sobre isso. Sonhar com a ambulância te levando ao hospital significa que você precisa ter cuidado com a sua saúde. Física, mental, cuide da sua saúde. Cuidado com a sua alimentação, é um alerta, cuide de você. Sonhar que está dentro de um ambulatório, de uma ambulância. Significa que você vai ter algum conflito, você vai ter que ter alguma solução. Então, é hora de refletir, ter calma, saber como resolver certos problemas, mesmo que seja dificultoso. Fique atento às escolhas, ao caminho correto. Sonhar que está preso à ambulância. Significa que você tenta solucionar algum problema que já acabou perdendo a motivação. Então, é hora de você enfrentar o obstáculo e sair desse ciclo vicioso. Seja a pessoa que vai resolver isso. Saia disso, porque isso te incomoda. Se te incomoda, não fique no que te incomoda. Sonhar que está colocando alguém em uma ambulância significa que você percebe algo estranho, né? Que está acontecendo na sua vida, no cotidiano. Então, deixe transparecer os seus anseios, resolva isso, tenha uma boa atitude, uma boa conversa. Isso é um alerta. E se você colocar disponível para conversar, ter conselhos, veja isso. Siga cultivando laços duradouros. Sonhar com a ambulância abandonada. Existem pensamentos que estão escondidos, que você quer esquecer. Sentimentos que é algo que você quer esquecer, que desenvolveu na sua cabeça. Então, é um sonho que você está com pensamentos negativos, está querendo lidar com certos obstáculos. Então, encare de frente e vá atrás daquilo que você quer. Algo com maior urgência. Se prepare para o seu emocional. Sonhar com a ambulância e bombeiro. Sonhar com a ambulância e bombeiro significa que você vai recorrer a alguém para abrir sobre a sua intimidade. O que está te incomodando. Então, é um conflito psicológico, pensamentos, momentos, seus anseios. Então, você está precisando cuidar disso. Quem sabe, procurar uma ajuda profissional ou um amigo de um conselho. De conselheiros que acham que você está com a sua mente sobrecarregada. Tem que cuidar do seu lado psicológico, das suas intimidades. Algo que está te incomodando e você está querendo se abrir. Sonhar com a ambulância e médico significa que você vai recorrer a algum tipo de atendimento para lidar com as adversidades. A ambulância e médico significa urgência, sem prévio anúncio. Significa que você está querendo resolver certos problemas. Está precisando, quem sabe, ver as coisas de outro ângulo para poder resolver. Ter pensamentos bons, atitudes concretas. Porque você vai tomar certas atitudes para resolver conflitos que tanto te causam mal. Sonhar com a ambulância e morte. Você se sente aflito com algo, alguma indecisão. Você está precisando resolver certos problemas. É uma renovação, um renascimento, uma disposição. Esse sonho significa que você vai renovar algo. Encarar algo de frente. Questões que você vai ser renovação na sua vida. Sonhar com a ambulância e polícia significa cuidar com a saúde. Pode ser sua ou para amigos próximos vão pedir ajuda. Mas cuide da saúde. Você tem que se levantar, cuidar de você e trazer, né? O sonho significa que você vai enfrentar alguns obstáculos e vai tirar isso da sua vida de forma natural e tranquila. Então, vai ter bons laços de amizade e coisas boas. Sonhar com a ambulância envolvida em um acidente. Falha. Você está falhando em lidar com certos problemas, certos conflitos. Então, é hora de você parar, refletir e não tente acabar algo com pressa. Saiba como resolver as questões com calma, com paciência e com diálogo. Sonhar com a ambulância quebrada. Você está se sentindo sobrecarregado. Então, é hora de cuidar da sua saúde. Seu autocuidado. Atenção com a sua saúde mental. Tenha bons hábitos, exercícios, alimentação. Coisas boas na tua vida. Faça por você. Sonhar com a ambulância pegando fogo. Significa que você tem que ficar atento às certas coisas, a certos conflitos, a sensações que não te deixam bem. É hora de lidar. É hora de saber ser inteligente para resolver as dificuldades. Sonhar com a ambulância transportando os feridos. Significa que você quer ajuda de extrema importância de alguém para resolver algo. Você tem que saber também da sua força. Que você pode ter pessoas para te apoiar, mas saiba que você também é forte. Cuide, goste da sua companhia. Se ame mais. Sonhar com a ambulância transportando idoso. Presságio sobre alguém da sua família. Que vai passar por alguns momentos de dificuldade em breve. Então, fique de olho que talvez essa pessoa possa te pedir ajuda. E você possa ajudar de alguma forma. Quem sabe até como conselho. Mas ajude. Sonhar com a ambulância é mau presságio. Depende. Porque é situações que estão certamente negativas na tua vida. Mas é presságio de sensações que coisas podem melhorar. Que você vai amadurecer. Que é apresentizado na sua vida. Os números da sorte de sonhar com a ambulância. Quina 7, 31, 37, 60, 65. O bicho é tigre. Grupo 22. Dezena 87. Setena 787. Milhado 17, 87. Megacena 12, 21, 25, 44, 53, 60. Nota fácil 0406, 0708, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23. Timi Mania 07, 11, 13, 21, 23, 32, 33, 59, 66, 76. 66, 76. O final. Se você gostou do vídeo. É só se inscrever no canal. Curtir. Compartilhar. Obrigada. E até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreve no canal. Curta. Compartilhe. Deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada. E até o próximo vídeo.